Oi gente linda e maravilhosa, hoje vou levar vocês comigo em um bolão de vaquejada, é isso mesmo viu, vou pro bolão de vaquejada passear um pouquinho né, o carro já tá pronto, a gente já vai sair, vamos só trepar os animais, hoje é sábado, se Deus quiser amanhã a gente tá em casa. É, vou levar vocês né, pra vocês acompanharem um pouquinho, eu sei que tem muita gente aqui que gosta, certo, então vou trazer esse vídeo pra vocês, tá bom, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações que é pra receber todos os vídeos, tá bom, vamos lá comigo pra essa aventura. Esse bolão é lá no lugar chamado Lagoa Grande, parece, em Russas, acho que é Lagoa Grande, quem sabe o nome direitinho é Rodrigo, e aí vou levar vocês comigo. Acabamos de chegar, são 5h20 da tarde, os meninos já estão ajeitando a extensão. Então, aí, bota os animais que estão aqui, e aqui não tem sombra, o que tem é isso aqui, se quiser. Aí a gente ficou nesse espaço aqui, vamos nos organizar agora. Pessoal, a gente se ajeitou aqui, certo, vamos dar uma volta nos animais. Ah, botei minha calça, ó, tô dando look já. E os meninos estão aqui selando, e eu tava trocando de roupa. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês como é que é, que eu ainda não saí do carro desde a hora que eu cheguei. Aí eu vou mostrar lá a vocês. Pois é, senhora daquele, prepara aí, tem que reivindicar a inscrição, cheguei pra cá, irmão Paulo, manda aí o pessoal do escritório chegar pra cá, viu? Rodrigo. 7h50, que já vai começar. Vamos falar os animais, que já vai começar. Rodrigo. Vai, isso. Vai, isso. Vai, isso. Valeu. Isso. Estamos aqui esperando a vez de correr, baby, Rodrigo, Penélope, Capitú está aqui. Olha o meu raqueiro, Edson Loqueiro, Pedro Militão, é uma treinada, Jena, Pauline, Fruca, os vaqueiros. Aldo Zé, o Vila passa a volta, o controlo, já amarra bem na direita, vem descendo Rodrigo Oliveira, vem da parte de frente, testando a potência, pois é delicais. Olha o boi, já pode vir agora o Wellington, bora o Wellington. Aqui que representa parque e pavilhão do raqueiro, é perto da casa, quem será preferido? Vai subindo, do bem, Jena Matos, solta lá, do bem, Roberto Senna, Lobel, Francis, Orlão. Bom, pessoal, é o seguinte, o Rodrigo correu três senhas agora, certo? Bateu uma e perdeu duas, bateu uma no baby. Chegou a hora melhor que tem, a hora de comer. Então é com frio? Não pega, Rodrigo? Não pega, Rodrigo? Não pega, Rodrigo? Não pega, Rodrigo? Aí um cara veio pra arrumar ele, tá cansado, eu te estouro, mas eu te estouro, 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 eu te estouro. Eu te estouro, eu te estouro, eu te estouro, eu te estouro. Eu te estouro, 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 eu te estouro. pessoal, banho tomado e agora a gente tá se preparando pra dormir, o dia já tá amanhecendo a gente foi pro forró um pouquinho o forró ainda tá acontecendo aí a gente vai, já tá se preparando pra dormir, o Rodrigo foi tomar um banho eu já tomei o meu já tomei meu banho aí já estamos organizando aqui pra poder se deitar um pouquinho e dormir aí é isso aí e aí quando a gente acordar aí eu falo com vocês, a gente vai fazer um café né, uma coisa assim e eu falo com vocês, tá bom? Bom dia pessoal são 9h20 da manhã é ainda não começou tô aqui mais Rodrigo meu amor todo mundo morre de cansado que foi pro forró tava não sei quantos anos que nós não dançávamos forró né tá todo mundo cansado aí tão esperando, né começar esperar a disputa porque o Rodrigo já tem sem a batida e é isso tô aqui deitada não se perdoa nunca mais tinha dançado e a dobi foi muito tô com muito sono o ventilador tá ligado porque tá quente quente, quente vou deitar cochilando ainda porque ele dormiu só de pedacinho pedacinho aí eu nem falei pra vocês né, mas eu me engano fizeram café só que eu tava dormindo fizeram de manhãzinha seta, amanhã seis dias aí eu tava dormindo aí foi feito café sem o meu descomerido foi banhado e nada disso eu gravei porque eu tava dormindo aí quando começar que a gente se levantar aqui vou sair pra lá aí eu falo pra vocês gostão hein do forró pessoal vocês vão me ver a maioria do tempo assim né deitada pronto pra chamar um pouquinho ali é porque tem um paredão bem aqui perto de nós do lado e aí a gente tá com uma preguiça tão grande porque sono né o que tá de pra forró é uma saudade aí tamo aqui mó de preguiça já são cinco e pouco da tarde e estou aqui deitada ai peraí deitou fui fui você deitou agora aí pessoal é o que eu tava falando naquela hora a gente inventou de ir pra esse forró foi bom não foi rodrigo foi ótimo nunca mais eu tinha ido tava bocado de ano quando dançava um forró porque eu dançei ontem viu aí tá todo mundo com preguiça hoje né não é não todo mundo com preguiça todo mundo só quer dormir 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 passei o dia todo dia assim nessa preguiça mochila acorda mochila acorda aí já tá escurecendo nação aí se que pouco eu acho já tá escurecendo e aí continuamos aqui com preguiça quando não chega a hora de da disputa o que nós faz é só comer e dormir Rodrigo já tá fazendo fogo de novo o nosso almoço era bem duas horas da tarde aí ele já tá fazendo fogo de novo pra nós comer de novo só o que nós faz quando tá esperando a disputa comer e dormir o pessoal já vai começar a disputa certo todos os senhores vão achar pra vocês aqui como é que tá tá passando regulamento agora os seus parceiros e o julgamento é sério se tomar frente do bui de proposta o bui é julgado e não tem nem perdão e tem a tv aí pra vocês rever e boa sorte a todos foi saído foi corrido fica bem mais trabalhar pra todos pra não prejudicar ninguém e aí e aí pessoal é o seguinte Rodrigo já correu tá certo vou encostar mais aqui por causa desse som esse som passou o dia todinho nessa zoada sem baixar um instante vocês iam toda hora que eu falava com vocês esse som tava aqui é bem aqui assim do lado colado né gente um paredão desde manhã ninguém escuta nem chama lá pra poder começar foi precisar a gente ficar de olho em vez em quando ia lá na pista tentar escutar o que tava falando né porque daqui não dava pra escutar por causa desse som aí é o seguinte ele já correu ele perdeu certo ele vocês viram aí o boi bolou pra fora né então ele puxou é ele se atrasou pra puxar o boi então o boi bolou pra fora o boi bom o boi caiu mesmo bem caído só que bolou pra fora né vinha carreira muito rápida também e aí ele se atrasou um pouquinho mas olha já tá aumentando de novo doidinha o dia todinho nessa armação aí eu tô aqui dentro do carro tá certo eu vim pra cá eu vou me deitar tá batendo esteira certo pra um colega dele é o rapaz que veio mais a gente né que eu falei pra vocês aí o rapaz pegou retorno né aí eu peguei vim pra cá pro carro vou me deitar vou dormir um pedacinho porque aí se depender da hora que terminar aqui a gente não vai embora a gente só vai quando tiver perto de amanhecer o dia certo porque o caminho é perigoso é esquisito aqui aí a gente vai deixar amanhecer o dia pra poder sair independentemente de qualquer seja o resultado Rodrigo já perdeu já saiu certo ele já perdeu a vez dele só que ele tá batendo esteira pro rapaz né eles ainda tão com o peitinho certo e eu vou ver se eu cochilo um pouquinho aí ó é assim todo tempo baixa aí quando a gente pensa que tá aliviado aí uff aumenta de novo pois é eu tô colocando o celular aqui bem pertinho que é pra ver se vocês conseguem me escutar e também por causa da claridade que aí tem uma luz aqui dentro só que eu não quero ligar ela porque eu vou dormir né aí a luz tá ali fora e raclareia aqui pra dentro aí eu vou dormir um pouquinho porque é melhor né e todo mundo sossegado na viagem sossegada passei um dia de preguiça né hoje um dia na preguiça passei um o Rodrigo bateu a senha ontem de noite e aí hoje nós passei um dia todinho na preguiça dormia dormia comia acordava comia de novo dormia de novo podia todinho assim e aí aí ó fica a mancha preta né é eu vou cuidar aqui vou cochilar um pouquinho ele tá pra lá eu fiz um café ele já veio aqui beber já trocou de blusa botou um blusão que tá fazendo frio que só viu aí eu vou cochilar aqui um pouquinho tá certo até amanhã se Deus quiser na hora da gente ir pra casa eu mostro pra vocês ficar olhando por causa do cavalo que tá aqui aí fica assim a água de esteira não tá né aí ele fica pois é vou cuidar tchau pessoal já são 5 horas da manhã 5 horas em ponto a gente já tá indo pra casa esperamos amanhecer o dia e tá é chovendo acredito tá é chovendo bom esperamos amanhecer o dia porque a estrada é ruim é um pouquinho longe aí vamos deixar pra chegar em casa quando é a paz 6h30 pra 7h nós chega em casa se Deus quiser estamos atrapando os animais chegamos 6h24 também tá voltando aqui pra tirar os animais e aí vou descer pra ajudar ele também chegando em casa não é não baby safira quando vê a gente lá está safira já pastorando nós e aí dela doidado endoidaram 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 não pode ver um e o outro bom pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui certo já armei as coisas tudinho ajeitei a casa tirei a poeira tirei a poeira lavei todas as vasilhas que a gente trouxe sujou lá eu espero que vocês tenham gostado tá bom e acompanhar um pouquinho aí a gente indo pro bolão dessa vez não deu certo eu resolvi fazer o vídeo desse bolão porque teve um domingo que a gente passou o domingo no bolão sabe a gente foi pra um bolão e aí teve gente que perguntou se eu não tinha feito o vídeo que tava querendo ver né como é que era e aí até esse bolão que a gente foi o Rodrigo tirou duas vagas tirou o segundo e o terceiro e aí essa não deu certo mas a experiência valeu né ele bateu uma senha saiu na primeira rodada mostrei aí o vídeo pra vocês o boi boi pra fora né da faixa mas é isso aí a gente chegou de manhã porque a gente foi dormir pra não vir à noite que é longe né os caminhos é esquisito e pra não vir à noite aí a gente saiu de lá cinco horas cinco horas da manhã a gente saiu de lá aí cheguemos aqui seis e meia aí como ajeitar as coisas e aí eu vim pra casa fiz minhas coisas e agora vou me deitar um pouquinho porque vai ser uma pessoa ali aí eu vou me deitar um pouquinho aqui deve ser o que umas nove horas nem tô com com sono porque ontem foi o dia da preguiça né a gente foi pro forró lembrando a gente foi pro forró eu e o Rodrigo que fazia acho que tava com mais de anos viu que eu não ia no forró antes da pandemia e muito antes da pandemia e eu não tinha ido no forró acho que tava uns bem uns dois anos e pouco que eu não ando no forró ou mais foi bom foi legal tava só nós né mas foi bom dançamos muito se divertimos muito não deu pra gravar né quem era que ia gravar não dançamos não tinha ninguém pra gravar então agora eu gravei uns trechinhos lá da banda não sei nem o nome da banda mais não se esqueci mas foi bom gostei no final de semana no final de semana divertida abençoada fazendo o que a gente gosta né cada um é cada um gosta de uma coisa é cada um e a gente tem que respeitar cada gostar das pessoas né eu tenho certeza que vai ter gente aqui que não gosta certo de vaquejada talvez tenha gente aqui que não gosta de vídeos assim só que aí é aquela coisa a gente gosta a gente sai desde sempre desde criança que eu ando em vaquejada desde sempre desde criança papai desde quando ele era novo porque ele andava em vaquejada né aí é o gostar né o gostar pela coisa tem gente aqui no canal que gosta que gosta mais de assistir meus vídeos em relação relacionados a cavalos a vaquejada do que relacionado mesmo a agricultura né mas como eu falei aqui pra vocês já falei vou repetir de novo e vou repetir sempre meu canal não é só uma coisa meu canal é relacionado a tudo que envolve a mim sobre é é agricultura sobre a vida no campo mesmo entendeu e isso o cavalo faz parte do nosso dia a dia eu mostro pra vocês o nosso trabalho a gente trabalha com caju certo eu mostro pra vocês tudo que a gente vai fazer lá nos cajueiros eu tô mostrando pra vocês eu tô dando algumas dicas pra vocês é sempre tô mostrando alguma receita de interior da roça mesmo que a gente é acostumado fazer aqui e cavalo vaquejada também é um costume nosso é uma tradição nossa então é o nosso dia a dia a gente tem cavalo a gente tem boi aqui tem animal então a gente tá mexendo com os bichos todos os dias só que eu não tô mostrando pra vocês direto eu vou mostrar pra vocês todo dia mesmo mas quando eu não vou então eu tenho que variar né eu tô mostrando pra vocês apenas o que a gente faz claro que eu não vou chegar aqui e botar a minha vida todinha aqui pra vocês não não é isso mas a gente eu mostro aqui pra vocês como é entendeu como é aqui a gente aqui na roça a gente aqui no interior tá entendendo e a gente gosta disso e muita gente aqui é gosta tá entendendo também eu sei que tem gente que não gosta respeito beleza tudo bem mas tem muita gente que também gosta de ver então é vou sim quando eu tiver eu for pra algum canto eu sempre vou estar postando certo vai ter agora em novembro meu aniversário é agora em novembro meu aniversário e aí tem duas vaquejadas uma seguida da outra um final de semana seguida da outra tem a vaquejada do parque Cis Lulu que é aqui no Bevereiro no Alexandre bem pertinho daqui de casa é que é mesmo no meu aniversário no final de semana do meu aniversário vai ser 19 e 20 21 se eu não me engano a vaquejada e aí meu aniversário é no dia 19 né de novembro e no final de semana seguinte tem a vaquejada do Júnior Viana lá em Irassema que a gente também já foi pra lá certo lá é muito bom a vaquejada do Júnior Viana cantou vocês conhecem vocês sabem quem é muita gente aqui sabe quer saber e aí é isso a gente vai ver o que der certo pra gente né eu vou estar lá mostrando pra vocês e outra coisa não vou vir aqui só mostrar que ganhou que isso que aquilo não não é assim porque não é assim é dia de é dia de vitória é dia de perda no bolão que a gente foi lá que ele tirou o segundo e terceiro lugar eu não gravei pra vocês eu disse não vou gravar não eu decidi não gravar também esqueci de levar carregador o celular descarregou fiquei sem nem o celular nem as carreiras dele eu não gravei e hoje eu resolvi gravar justamente por isso porque teve pessoas que perguntou entendeu porque que eu não tinha gravado que tava procurando pra assistir e tudo e aí ficou um pouco ruim assim meus áudios no no vídeo por conta do som que encostou lá do lado da gente um paredão passa o dia todo de nasoado bem alto bem alto mesmo e aí eu não sei se se os áudios saíram bons não sei dizer mas eu espero que vocês tenham gostado e eu vou finalizar por aqui senão vai ficar muito grande um beijo Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau